Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe esse nosso novo que acaba de chegar com muitas prosperidades e tudo de bom na nossa vida. Eu estou passando aqui rapidinho para avisar que provavelmente eu vou ficar uns dias sem gravar vídeo para o meu canal porque está dando um problema para me enviar vídeo para o canal. Não é geralmente o telefone, dessa vez não é problemas no telefone. Eu fiz um vídeo aula de uma flor capa e eu já faz 10 dias que eu tento postar esse vídeo e não dar cesto. Até porque tem que postar com menos de 15 minutos e o vídeo ficou com 21 minutos. Eu só postei o início da flor, mas não consigo postar o restante do vídeo que são 14 minutos. Eu postei 7 minutos e deu certo. Os outros 14 minutos não está dando certo. Quando ele chega no final para concluir o vídeo, só aparece dizendo que deu erro no YouTube, que o YouTube não aceitou o vídeo e eu não sei realmente o que está acontecendo. E eu não tenho como ir na cidade agora pedir para o Chico Museu verificar o que é que está acontecendo. Infelizmente, gente, eu não sei o que está acontecendo, que está dando um erro desse jeito. Estava indo tudo muito bem, eu estava conseguindo postar vídeo pequenininho mesmo, mas eu estava conseguindo e agora eu já não estou conseguindo, nem pequeno e nem grande, eu já não consigo mais. Ficou lá o vídeo incompleto, não tem como a pessoa saber o que é que eu estou fazendo, porque não deu para ir todo. Porque quando o vídeo fica grande, eu corto ele e consigo postar de duas, três vezes. Aí sim tem como a pessoa acompanhar, mas do jeito que ficou não dá, não tem como a pessoa acompanhar. Eu não consegui postar o restante do vídeo de jeito nenhum, quero pedir mil desculpas a vocês. Eu não sei o que realmente está acontecendo. É uma coisa que eu não entendi, não entendo, não sei, porque no início estava dando tudo muito bem, tudo certo, e agora não está dando certo mais. Eu estou um pouco triste, chateada com isso, mas... Eu quero dizer para vocês que eu não vou desistir, não. Na hora que eu for na rua, eu vou até a casa do Chico Museu e vou falar com ele, para ver se ele dá uma olhada lá, para ver o que é que está acontecendo, porque eu não estou conseguindo mais, eu não sei o que é isso, mas isso não é questão que venha fazer eu desistir dos meus projetos, não, tá, gente? Eu vou continuar os meus projetos, sim. E eu quero desejar um ótimo dia a vocês. E eu também estou gravando bem aqui, dando essa explicação para vocês. Vocês só vão geralmente ouvir a minha fala, vocês não vão me ver, porque eu estou gravando aqui, mostrando como é que está ficando o meu plantio de feijão e de milho. Depois de uma chuva muito grande que deu aqui, olha aí a situação que está, cresceu muito, graças a Deus, está bem grande o milho, o feijão está botando já, já tem baja. E aí, vocês só vão ouvir a minha voz, geralmente vocês só vão ver o meu plantio, tá bom? Mas, não tem nenhum problema. O meu plantio aqui tem que ser mostrado, não só eu, né? Porque eu já estou lá no YouTube há muito tempo, todo mundo já me conhece e o plantio ele vai crescendo a cada dia, ele vai tendo uma mudança, vai ficando diferente. E eu vou terminar o vídeo aqui desejando a vocês um ótimo dia, tudo de bom, que Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva lá no canal, deixe o seu like, compartilhe se você gostou e mil desculpas, eu vou ficar sem gravar uns dias por conta desse problema bem que aconteceu, ok? Mas eu espero que em breve eu esteja voltando gravando o vídeo para vocês de novo, tanto mostrando os meus trabalhos como de videoaula, ok? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.